Eu era criança e só queria ser adulto Hoje é nóis aí gigante pelo mundo Nos quatro cantos fazendo barulho Eu nem imaginei que fosse assim Que é tão difícil sonhar por aqui Mas eu mudei minha realidade Alô quebrada, logo eu tô aí Pra abraçar meus parceiros e falar que eu consegui F8, Ferrari, Lamborghini Urus, Porsche, Atuna, McLaren Aí professor, na verdade, não fiz faculdade Lotei a geladeira pra depois lotar a garagem Ô vitória chegou, por isso só a gratidão É que eu já falei, anota aí pros campeão Raponta, errei pro céu e Deus me deu a mão Vitorioso igual o Wesley alemão Hoje nóis brilha mais que diamante Ó nóis de novo nos autofalates Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante Hoje nóis brilha mais que diamante Ó nóis de novo nos autofalates Que sonho louco na noite de ontem Dormi pequeno e acordei gigante São trinta e poucos anos de comunidade Deus me guia A cobertura não tem a vista da laje Da periferia Criado com pouco, mas eu quero muito Esse tá com sede de ser campeão Passei uns apuros, hoje passo de um Se é povo e um faleceu, Wesley alemão Que vida mansa, viva a liderança Cada dia avança Derramei sua perseverança Muita confiança Fica complicado pra nós que veio do pó Foi difícil esquecer Os barulho das goteiras Só desencantei com o zoom da horneteira Saí do precipício como foi difícil Eu sou pé quente, filho do criador Sabia desde o início Que eu era a escolha E mais um sonhador Campeão Campeão Vencedor Foi tanto que nós batam no martelo Pra sair do zero Foi assim que nós viramos Campeão Vencedor Mesmo com o dinheiro a vida é maloqueira Sempre com o pé no chão Aqui nada mudou Pega a visão Pega a visão Pega a visão É o GM No Beast E pra cano mais um Diretamente Restante Loveback Restante Loveback Vou de lá GM Chato de ouro Pra quem pisava no barro Hoje pisa no pedalinho do importado Pra quem pisava na lama Hoje é mó satisfação de ver minha família pisando na areia blanca Ó meu coroa, tá mó felizão, ligando pra nada Só desfrutando de uma vida cara De peão pela praia, com rétilo pra na cara Reflete, sol quente, na lente brilha E uma dose de black, essa é só pros que merece Gelo derrete, mó maravilha Nós no pique praiano de havaiano e ouro branco Mais uma vez, ó nós aí de novo Pra deixar registrado, vou soltar fogos pro alto Que esse ano vai ser melhor que o outro E pra fechar com chave de ouro Ó nós aí navegando no progresso Praia de novo, de novo É tchau pros perrecos E pra fechar com chave de ouro Ó nós aí navegando no progresso Praia de novo, de novo É tchau pros perrecos Vida que não cansa, não dependo da poupança Mas fazendo grana como ninguém faz Aumenta a palma, cada movimento Ela se assanha como o guio faz o dote Fumaça, canta, maresia, leve embora Eu faço essa brisa só pra ficar de marola Ontem sufoco e ninguém tava me olhando Agora é flash e o brilho aumentando Mas papá que vem de dentro Essência não se compra, eu me garanto no talento Por essa ponta a ponta eu bato e boto em qualquer pico Sou o menor responsa a respeito dos envolvidos Das chazinhas e dos bacanas Antes contava moeda, hoje eu escolho o cardumi As rosa quer virabela, vai passar lá no hook Avisa que hoje é festa e quando eu postar cê curte Os mandra aqui na tela, com as loirinhas da PUC E praia E nós aí Mais um ano é nessa liderança Olha os mandra que adiando esperança Virei garoto pro praga da Ipiranga E nós aí Mais um ano é nessa liderança Olha os mandra que adiando esperança Virei garoto pro praga da Ipiranga E pra fechar com chave de ouro A nós aí navegando no progresso Pra Ipiranga E pra fechar com chave de ouro A nós aí navegando no progresso Pra Ipiranga De novo, de novo De novo Muita paz, muita paz Que esse ano de 2024 Seja o melhor ano da sua filha Vamo que vamo, maloqueiro Prosperidade pra nós É o GM Diretamente é Restante, love, fuck É o GM No beat E placando No alto do verbo da viela Cresce o menor sonhador Sonhando em poder voltar pra ela Com os planos de sonho alcançados Passamos altos e baixos pra chegar Quem tirou e quem viu não tava lá Quando não tinha poste na garagem Mesa não matava minha fome Sou menino do morro que veio do povo E hoje na garagem tem até maquilar Que é pra inovar que eu já enjoei da ferrar Mandei ela na ação lá pra comunidade Menino do barro que muitos tiraram Mas graças ao pai que ouviu minha oração Hoje eu tenho a família que eu perdi pro rei E o que não vai faltar é determinação O que não vai faltar é determinação Hoje eles entendem do porquê que é líder Eu fiz história pra poder chegar Vontade de vencer, irmão, eu sempre tive Perguntada, lembram quem que é lá na quebrada Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barro que tá na sua vida Vai dar uma moção pra tu poder morar Hoje eles entendem do porquê que é líder Fiz história pra poder chegar Vontade de vencer, irmão, eu sempre tive Perguntada, lembram quem que é lá na quebrada Quem tá buscando glória não pode desistir Mesmo se a chuva me assalagar Deus vai tirar o barro que tá na sua vida Vai dar uma moção pra tu poder morar Sonhando sonhador, voar sempre é sonhar Cada dia é melhor novo dia De ter mais garra de você lutar Então sonhe, sonhe como se só o céu fosse seu limite Um dia vai chegar o dia Pega a visão Pega a visão Pega a visão LGM do beat E placar no azul Diretamente! Restante Love Pack Restante Love Pack Olha os moleque inteligente Planta semente na mente Todo dia correria fluente O pingente gigante na corrente Mostra que nós tá mais pra frente Quem diria que usaria ouro nos dentes Um dia de sol tranquilo De favela com os amigos Jogo do timão, já sabe quem vai ganhar Não dá certo, positivo Humildade é abrido Nós entra e sai, respeita em qualquer lugar Nós é favela Eu vi no fundo do fosso andar com o prego na chinela Mesmo com o Nike dos Novo Andando nos becos das vielas Ouvindo do marapé Lágrimas que é só na capela Mandando a fera Nós é favela Eu vi no fundo do fosso andar com o prego na chinela Mesmo com o Nike dos Novo Eu vi no fundo do fosso andar com o prego na chinela Eu vi no fundo do fosso andar com o prego na chinela Não gosto de esperança e ganhar muito mais vontade Eu perdi um amigo na boca Comigo correndo dos bura que invadei Hoje graças a Deus, já num mesmo Seu caso da criminalidade Só vou dialogar com povo que sobe lá na favelinha Eu tô pronto pra ganhar, perder É opção que nós não se obdivia Originalidade, carrega no peito soltando meu ímã Sem render pra comédia, nada presente no seguinte da vida Nós é favela Tô vindo no fundo do fosso, andava com prego na chinela Mesmo com o Nike dos novos, vai dar ando nos becos das vielas Tô vindo do marabé, lágrimas que é só na capela, mandando a fera Hoje mesmo com o plato dentro do meu bolso, nós manda pagando de louco Passa pra tia, vai rir, se for parasita, não tenta que vai tomar couro Sou da onde a tia acorda cedo, pra passar aquele café preto Sou da quebra que se os bota pega, vai nessa de gala e vai subir mais cedo A Madeleine já foi a suíte com vários irmãos que nós juntos morava E as caneca era pra tomar banho quando o chuveiro bela não segurava Se for da quem fala, minhas contas não pagam e quer dar opinião do que eu vou fumar Um gole na água e um trago na brasa que eu vou passar o pé pra não passar Maverick era o sonho que eu tive, sem um conto no bolso eu saí e fui na bala E apesar de tudo que aprendi, vi que nada vale mais do que o que tá em casa Picanha ou toada, Coca-Cola ou água, o que é necessário é valorizar Favela é minha casa, mas se eu pudesse ninguém mais ia ter que morar lá Desde antes, favela é um campo de concentração gigante Uns vai aprender, mas outros vai passar bem longe Fazer o que, nós não se apeguem, é desde antes É desde antes Desde antes, favela é um campo de concentração gigante Uns só aprender e outros já passam bem longe Fazer o que, nós não se apeguem, é desde antes É desde antes Eu vim de lá, você também sabe como é por lá Um barraco de madeira se transformar num ar Não adianta eu vim com o poema frásico Se na quebrada faltar cesta básica e saneamento básico Tô no topo, fim de baixo, pô Eles perguntam qual topo eu tô Tô no topo da minha favela com a vista mais privilegiada pra compor Fardado quer ser chamado de senhor Mas perguntando que ele se formou A tinta pra caneta, essa nós usou do sangue inocente que cês derrubou Louco ódio, olha os bicos se mordendo Tá cheio de ódio De ver como que nós tá Tome outro patamar, né Eu sou da ponte pra casa Tem que saber sair também chegar, é Na remor contra a maré Salve Paulinho Nós é favela Eu vi no fundo do fosso, andava com prego na chinela Mesmo com o Nike dos Nova, andando nos becos das vielas Ouvindo do marabé Lágrimas que é só na capela Mandando a fera Nós é favela Eu vi no fundo do fosso, andava com prego na chinela Mesmo com o Nike dos Nova, andando nos becos das vielas Ouvindo do marabé Lágrimas que é só na capela Mandando a fera É que eu vou acelerar um de nave veloz Passa a marcha, estica, vê se pega nós Às 780 na madruga Visualizar a roupa, está que passou na sua rua Os menor feroz E ela tá querendo loucura e nós que só dá voz Sabe que nós te direciona pro caminho certo Sabe que eu sou seu predileto Aperta estática, abre o teto É de um tempo que nós chega e se estaca Com melodia com um tiro de palavra Odila com gravidamente desanada Jogando jogo sem perder nenhuma rodada Me rejeitou várias vezes quando eu chamava Segura a evolução, está na praça Venceu na vida agora é só botar na cara Levando uma, chutando as casas lotadas Deixa o tempo passar Passa pra nós aprender Tanto que eu fiz pra mudar Hoje vem lá no lazer Olha ela como tá Doida pra se envolver Mas antes não te vi lá Vou deixar acontecer E quando nós tava no início Não quis tá comigo O que houve eu não sei E que a ideia de pedir tempo Eu tá arrependimento Talvez pra você fosse a bola da vez Vai ver que deu saudade Me procurar com mapa de mensagem Vacila porque eu não dei time Na minha vida cê não entra Não palpita e nem faz parte Solzão 40 graus de CBR Torino na na garupa Na quebrada É o melhor jet Acelera Meio da madruga Os menorzão de pega pega Só que eu tô mais tranquilo E mais jogado de fato De repente até dizer menos emocionado Porque é quebrar a cara com ela Vi quem disse cê não era E que a vida não parou Pra me mandar recado Tô valorizando eu Não sei o que cê pode interpretar Mas tô valorizando eu Vai ser só machado Tô valorizando eu Não sei o que cê pode interpretar Mas tô valorizando eu Vai ser só machado Que a vida é sofrida eu sei Não vi, vi, vi Mas sei que na virada do sol A noite cai, não vai pra pista Fazer dinheiro Que ainda era sempre fosse assim E o palco vira um verdadeiro banco de sonho Mudança de plano Pra minha família E pra todos os meus parceiros Cheguei no ponto Que não é mais o dinheiro Liberdade Pra minha alma Mudar Que ela vem na minha maldade Cê quer saber a verdade Até gosto Faz questão Que esse cheque maliciado Que faz sentir vontade De viver jogado num louco mundão É que ela vem na minha maldade Só de sacanagem Vou deixar no vácuo Te peço perdão É que essa vida de empresário Me ensinou várias partes A do dinheiro e a do coração Hoje é minha nave que voa Cê sabe que é mais de boa Sexta-feira De pato bonito Apreciando a pouquidade Vivendo com intensidade Pra não me arrepender Da atitude dos meus atos Vingança de vida sofrida Cansei de ser pobre coitado E verde no espelho Lembrança de vidas passadas Hoje não passa nada Eu mesmo escrevo roteiro Da caminhada Não passava de um sonho Pra mim Não vou mentir Que um dia me imaginei Eu na quebrada tocando Atuin Só de passar de giro Incomodei Para os pagora O seu sucesso Quer ver se eu regresso Deus é o dono do lugar Procuro fazer meu corre certo Machando no quieto A minha bênção vai chegar E domingão Nós tá por aí Levando uma bala e pra cá Eu reconheço quem fez por mim E desconheço quem não tava lá Foi um processo pra chegar aqui E muita pedra pra poder quebrar E quem vê hoje o maloqueiro feliz Não imagina o que teve que passar Hoje o foguete nós toca Quem tem fé pros que alcança E as orações teve resposta É Deus que tá na liderança Hoje o foguete nós toca Quem tem fé pros que alcança E as orações teve resposta É Deus que tá na liderança É que na rua o caminho só dificulta Se parar se atropelar E se correr cê tomar multa É que o bagulho é louco pro lado de cá Se eu te contar cê não acredito Eu pergunto quem tava lá Qual que foi zé povinho Brisou na minha pessoa Lembra de nós Quando era sonho tá na fase boa Vida mudou mas não mudei Se com o mesmo pivete Só que de nave assombrando Na terra da garoa E no fio da navale O moleque não falha Eu só aceito a falha Na minha sobrancelha Que me deixa breque E um brinde as caminhada Que hoje deu mais caminhada Pra confirmação Vou bolar mais um beck Eu vou acelerar Sentido ao progresso É tchau pros pecos Deixa quem quiser falar Bota o cavalo pra andar Corre pra me alcançar Eu vou acelerar Sentido ao progresso É tchau pros pecos Deixa quem quiser falar Bota o cavalo pra andar Corre pra me alcançar E aí DJ GM É o GM O Beat Salve Um forte abraço sincero e leal Pros maloqueiro Ver de guerra original Nós é periferia Chapa na bobina Em qualquer quebrada Vira o meu quintal Jardim 3 maloca Que é minha raiz Foi lá que eu nasci Me tornei bigão Aqui tem 10 volts 220 volts Aonde você trova Os que não fica em chance Clima e solarado Tem jogo no morro Tímido e taqueiro Os mané cabulou Que queima gordurosa Põe fogo no povo Valendo 50 caiu uma taça de ouro Lembrei dos relíquias Tirei do baú Da leste Uma lenda criada em Jaú De chinelo e bermuda Lá no Barracuda E eu me biquei com a louca Lá da Soraçu E eu vim de lá Vários também Da onde o filho chora E a mãe não vê O sonho dos maloca É viver feliz E muita malandragem Pra sobreviver Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito E não largo por nada Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito E não largo por nada É que eu consegui Comprar uma casa Pra minha mãe Que eu consegui Dar um carro do ano Pro meu pai Em comemoração Nós vai ter que estourar champanhe E lembrar Não quer demais De soltar balão Brincar de polícia Ladrão Fogueira E rodar piano Há tempos de moleque Salve gordão Me deu fogo MC Lipe E hoje eu sou esse lipe Que muita gente conhece Parceiro jaca Dudu, Vito e Dedé E quando eu tava Belly me levou Num voo quadrado No estúdio do Pereira Pra gravar o primeiro show E quando nós voltou Nós teve que empurrar o carro Parceiro cincão Que me deu cinco do busão Pagou minha lotação E acreditou Que eu ia chegar No meu primeiro show Eu cantei pra cinco pessoas E uma dessas pessoas Era ele que tava lá Ai que saudade De mandar um águima na esquina Ai que saudade Dos parceiros No beat na palma Ai que saudade Do futebol Na rua de cima Deus proteja Meus quebrada Independente De onde for Salve pra foda As quebradas A minha eu carrego No peito E não largo por nada Por nós é sem massagem Um forte pros maloca Lá das aquinagem Um pedaço Tudo uma foto Só tem malão Nós é preto no branco Eu sou corinthian Não treme na base Nós é a mesma fita Da mesma vontade Que eu corri atrás de pipa Busquei um levante Menossão Tô demais Descalço no campinho Já bebi água da bica Que tempo bom hein Pena que não volta mais Malanqueiragem JB sentido Vila Aurora Quebrada sinistra Coroca num cola Zona Leste Zona Oeste Zona Sul E a norte meu mano É nós que toca Independente De onde for Salve pra foda As quebradas A minha eu carrego No peito E não largo por nada Do Vila Aurora É de onde eu vim E aprendi Que pra sair Você tem que saber chegar Iluminada por Deus Seja todas as quebradas A minha voz Agora vai rolando pelo ar O pote Jardim Peri Logo ali No boi maiada É vários parceiro por lá Paco de um samba Lapeira Vila Maria Um funk no Elisa Bota a tag É pa rosna Giro no Morro do Fontanes Várias top Faciando Zona Norte Destacando a localização Várias bebelas desfilando Outras dela disputando Pra ver quem vem Cabuda em cima do navão É só malandro bom Futuras menos assim Spot de outro roxão Mais um gol da Shaolin Mais uma de véi Pra nova geração Se quer evoluir Menor no nosso canal Independente de onde for Salve pra foda As quebrada A minha eu carrego No peito E não largo por nada Eu vim da onde várias Não viram o filho crescer Eu vim da onde nós Sobrevivia com pouco Aonde o filho chora Mas no caso a mãe não vê Por que? Tá tendo que cuidar do filho dos outros Tempo puxa minha capivara E viu que nós não é bobo Sem tropeçar na caminhada E sem mandar recado Comédia sabe que nós Tá fazendo um truco Jota nós desenrola que nós troca um papo Vila Vintém Vila Kennedy Vila Aliança A facção é Vem diz E nós criando Que me contratam pelos acessos da CDD Complexo da Penha Vidigal Rocinha Nova Holanda Dia de domingo nós desce pra praça Dia de final nós que levanta tanto Nós é pegada de macaco O melhor da Vars O menor são brabo na bola e brabo na porrada Tiro pro alto Campeonando Carrequitando Carrequipando Nós não nasceu filho de pai assustado A maioria nasceu com pai comprando cigão Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada Independente de onde for Salve pra todas as quebradas A minha eu carrego no peito e não largo por nada E aê morrão Já de três marias Mas é alerte Alô rapai Fé em Deus e nas crianças E um forte abraço pra todas as quebradas Falou mano É o GM Pro beat Emplacado mais o Emplacado mais o DJ boy DJ boy Passa visão Ela me diz que sou uma treta Não para a cabeça Amor cê tem razão Quem sabe essa agonia um dia passa E me deslumbra o som do violão Cantaram lá minhas letras ganhei esse mundão Mesmo sabendo que daqui não levo nada Com a falsidade a inveja vai tá ao meu redor Que rosto e um bonito dia te envelhece Será rico ou seja pobre vai voltar pro pó Do nada eu vi no abrotou e abalou Olha na vela sem teto olha esse ovô Numa margem distante nós imaginou E nessas mesmo fui que fui meu bom não é conquistou Ligo boy Te falei O que? Que o mundo a capotar de vez Quer falar que foi minha ex Quem muito fala pouco faz Por isso eu deixei de contar meu sonho por aí Foquei no que eu posso fazer por mim Decepções ensina eu aprendi Que pra evoluir Coisas ficam pra trás Para a nova surgir Então mente mais já sempre motivado Em busca de um aprendizado Que isso nada te tira Um alicerce mais fortificado Bem mais estruturado Coisas que nem no sonho eu pensaria Acordar e ver que nada é mais como era antes Mesmo assim me orgulho de onde eu vim Do que eu sou Modelos e naves que ontem era distante Agora corre atrás de nós pra saber onde eu tô Agora é tanta cilindrada enchendo o motor Vida mudou Não foi do nada Pra isso eu lutei Continuo nessa luta que ainda não acabou Só que o mundo não girou E com ele eu voei Ligo boy Te falei Ha! Quer falar que foi minha ex Agora é tarde e cê perdeu sua vez Ligo boy Te falei O que? Que o mundo a capotar de vez Quer falar que foi minha ex Cara fechada pra sua insensatez Ligo boy Te falei Que o mundo a capotar de vez Quer falar que foi minha ex Quer falar que foi minha ex DJ boy DJ boy Passa a visão Passa a visão Diretamente é Restante Lovefuck Restante Lovefuck Restante Lovefuck Andar no close Na quebra fica a vozão Foi difícil entender Compreender Que naquele momento Nós não tinha condição Eu preciso aprender Pra poder valer Cada centavo de superação Eu também vim de lá Eu também vim do fogo Tô vivendo em paz Deixando a sorgar Já não quero mais Sem medo de esforço Eu também vim de lá Eu também vim do fogo Tô vivendo em paz Deixando a sorgar Já não quero mais Sem medo de esforço Lembra quando eu chorando Em um quarto escuro Lembra essa do passado De lutas e glória Hoje já o caminho Não tá obscuro Com persistência Alcancei a vitória Os invejosos Vai cansar Mas não vai me alcançar E nós tá de navizar Pela adiar Acelerar Põe pra riscar Pela solto Pultuar Prendendo com o tempo Então avance e tchau Pô morena tu vai dançando Com fome e opaco Quem sabe o dia de amanhã Não possa existir O tempo tá essa coisa boa Positividade E hoje os maluqueiro Tarem tudo de sorrir E nós foi lá buscar Buscou de nave por aí Eu vou pela favela Pela minha quebra Nós foi lá buscar Buscou de nave por aí Eu vou pela favela Pela minha quebra Sei que a vitória revela Quem tem Deus no coração Mensageiro das favelas Mó saudade dos irmãos Que pela moeda Do caminho escuro Na selva de pedra Distante do mundo A saudade tá quebrada É o que toma por aqui A lembrança dos parceiros Que varacita aprendi Vida louca O monte Não quer ver o menos sorrir Há milhares longe Nós não pode desistir Gigante Bem distante Nos falante Nós ecoa nas favelas Vivi, chorei, sorri, caminhei, becos e vielas Veio o GM tocar nos quatro cantos Da minha quebra Gigante Bem distante Nos falante Nós ecoa nas favelas Vivi, chorei, sorri, caminhei, becos e vielas Veio o GM tocar na favela Viu nós na luta anda na lama Não tinha fama Mas a vontade aqui nunca faltou Muito suor e pouca grana Quem busca alcança Sonhando alto Hoje nós chegou Vou viver pra realizar aquilo que eu busquei Nós maloqueiro vivendo em outro nível Um dia me julgaram Mas quem diria cheguei Fácil não foi mas nunca é impossível Sobrevivente da tribeira Entre pingos e goteira No palácio de madeira Meu colchão no chão Hoje pra anda tem na beira Agenda cheia Sexta-feira Nós leva de aprendizadas A reflexão Entre mil tretas Mil trutas Nós vai na luta Vá invejoso Eu sei que é um tiro Nós manda nas curas Hoje tá lua Vai me passar ronca no desportivo Entre mil tretas Mil trutas Nós vai na luta Vá invejoso Eu sei que é um tiro Nós manda nas curas Hoje tá lua Vai me passar ronca no desportivo O GM O GM É o GM No beat Emplacando mais uma Emplacando mais uma Tinha que ser ele mesmo né? Tinha que ser ele mesmo né? Ave Maria tinha que ser o gelinho Sempre o bem das antiga Como era difícil vários dias Se for com minha barriga vazia Fiquei mais na mudança de vida Eu vi que ia mudar a maitinha Empecilhos que me impedia Mas meu Deus que me guarda e me guia É maior que qualquer armadilha E nunca falhará Vejo os parceiro roncando de poste do ano Vídeo lacrado com o som espancando Toca do Kevin eu lembro do meu mano Breno Gerson Tava presente em tudo Foi parte dos planos A vitória era dele esse ano Mas mudou todo o meu cotidiano O mal do homem Barola meu nós sempre ta Tanque cheio outra vez Foi nessa noite passada Que eu briguei com a minha ex Não para de pecar Vente marcha na x6 Chutei o balde de novo Eu vou sumir por mais de um mês Sempre feliz Mesmo com vários problemas Não deixo de roubar cena Churras na laje Picanha à vontade Pode ajeitar ou esquentar Antes de sair Antes de revoar Vou fazer minha oração Mal por terra cairá Breno Mesmo aí de cima Eu sei que cê tá me vendo Acompanho o processo Nós saindo do veneno Agradeço a Deus Por todos nossos momentos Ele nunca ia querer ver nós triste Então solta aí fora Marulado nós sempre ta Tanque cheio outra vez Foi nessa noite passada Que eu briguei com a minha ex Não para de pecar Vente marcha na x6 Chutei o balde de novo Eu vou sumir por mais de um mês Batei uma saudade De quem nunca vai voltar Não tá mais aqui Pra junto Com o bonde roncar Tô vivendo a vida Querendo desapegar Eu Parti pra corrida Vi minha vida Melhorar E Tô tomo os dedos Saber quem é de verdade Foi de mentira Eu nem colo Vivendo a vida Como nós tá de passagem Comprando tudo que posso Na garagem tem meu sonho Tô cheio de nave Carro tem jet Tem moto Tem meu irmão pilotando Uma maquilar Isso pra nós era sonho Nada apagou Brilho De quem nasceu Pra brilhar Não confie no sorriso A maldade tá no ar Guardo tudo na memória Única coisa que eu vou levar Sem que tudo uma hora acaba O tempo não vai voltar Marulado nós sempre ta Tanque cheio outra vez Foi nessa noite passada Que eu briguei com a minha ex Não para de pecar Nem te marcha na x6 Chutei o balde de novo Eu vou sumir por mais de um mês Um forte abraço pro real O sincero e verdadeiro Vários mostraram quem é Depois que eles vi o dinheiro Eu aprendi a fazer dinheiro Muito fácil E tal que fala da minha vida Toda hora, todo dia Cada uma que aparece Proqueza e companhia Lancei uma nave O invejoso pulou alto Fala, dou, fala, fala, fala Bataco na mão dos menorzinhos Juro que nós seguem Pra torçar até pra quem um de mim Tô fortalecendo Até que um dia planejou meu fim Vou fazer o que Se as bandida quer dar pra mim Antes não tinha nada Agora nós faz assim Faz um mês em perto Nós faz o tigre dormir Bota essa badia De Prada e Louisville Viva a vida no mato Hoje vários não tão mais aqui Só que eu não tô nem aí Com os que só sabem beijar Eles já já pra eu cair Mas tá difícil de parar Eles falam mal de mim Querendo o meu lugar Como pode ser tão novo E viver nesse patamar Só que eu não tô nem aí Com os que só sabem beijar Eles já já pra eu cair Mas tá difícil de parar Eles falam mal de mim Querendo o meu lugar Como pode ser tão novo E viver nesse patamar Nesse patamar Nesse patamar Como pode ser tão novo Como pode ser tão novo E viver nesse patamar Marulado Nós sempre tá Tanque cheio Outra vez Foi nessa noite passada Que eu briguei com a minha ex Não parar de pecar Dente marcha na X6 Chutei o balde de novo Eu vou sumir por mais de um mês Minha meta é estourar um som Deixa minha família bem Mostrar que os moleque é bom Só contar nota de 100 Fazer o jogo virar Sem depender de ninguém Da lama e pro asfalto É a bike virar mil e cem E se hoje nós venceu É porque a gente merece Conquistei o que é meu Humildade prevalece Muito obrigado meu Deus Olha onde nós chegou Obrigado minha venha Que sempre me apoiou Recordações Vitória na guerra Fortifica o guerreiro Sei que sou abençoado Faço de Deus meu espelho A cada conquista Ajoelho agradeço Minha meta é estourar um som Deixa minha família bem Mostrar que os moleque é bom Só contar nota de 100 Fazer o jogo virar Sem depender de ninguém Da lama e pro asfalto É a bike virar mil e cem Marulado nós sempre tá Tanque cheio outra vez Foi nessa noite passada Que eu briguei com a minha ex Não parar de pecar Nem te marchar na x6 Chutei o balde de novo Eu vou sumir por mais de um mês Uh Filho não, uma brisa que cê tava com a Vamo lá no... A no Aruana Aí tava fazendo um churrasco Tá ligado? Aí cê chamou eu, meu principal Minha mãe, meu pai, tem Minha mãe, meu pai, tem Minha mãe, meu pai, tem Minha mãe, meu pai, me morro, pá Tava tendo um churrasco Quebrado aí, não nada Chegou lá em black, pá Uma brisa que... Não nada aqui no arco aí Aí cê passa e falou Que filha não, pá Faz um pião lá no condomínio, não é, pá Cê vê como que é, pá Eu fiz uma pião e eu caí black I don't lie, viu? Tirei um abrigo Cheg said it, man, with that Ave Maria Tinha que ser hoje orinha E nós é diferente Do ano passado Um pouco mais pra frente Dentro do motor potente Novecentazinhos rosa e mais tava de BMW A vida tá mudada e o G-Life tá mais pra frente No pescoço maciço No pulso Rolex Passei no Iguatemi Busquei a Valentino Se envolve com bandido Tô no meu modo Esquece Ela que é envolvido Nessa puta do cast Eu tô lá na leste Com o Odila jantando no bololô Ela que é macarrão carbonada Como diziam da leste Quem tem moto faz amor E quem não tem eu chora Vai no corre ou meu quebrada Ela vem do outro lado Pra se envolver com os mais fortes Joga rabona de 4 Que hoje cê tá com os bigode BMW Tem Camaro Olha o rogila de Porsche Isso é fato Puta é mato Na festa Whisky e Cirac Sem tempo pra perder Errou Noi põe pra canela Zero onze neuroticão SP madruga Bela no toque desse Menosão Que não tem nem habilitar Brisoposone Nois maloqueiro Com as nota O dia é chuvoso Neblinou na pista Que nem nois tacando fogo Na bomba de ice Pra mostrar que nois é louco Se vira maldade Nois ganha só pelo olho Só pelo olho Chama só as que transe gosta Dessa vida turbulenta Cara e criminosa Pião de x6 Ela de testo led rosa Tocando só cab pra essa moça luxuosa Visão amplificada Hoje na porta Gucci Prada Mas nem curta essas parada Manda lala Mil quebrada Doze em mola Vai no pé boné Pra trás lupa na cara Pra quem não tinha nada Vida dando uma mudada Visão amplificada Hoje na porta Gucci Prada Mas nem curta essas parada Manda lala Mil quebrada Doze em mola Vai no pé boné Pra trás lupa na cara Pra quem não tinha nada Joga na pista Pra acelerar A luz da lua Nós vamos por aí Whisky e umas dama Pra me acompanhar Fumaça só pra me distrair Brinda as vitórias Deixa elas dançar Sem querer pá Sem me gabar Vou viver a vida Pra multiplicar Com lealdade Humildade De primeira instância Da falsidade Só quero distância Sem olhar pra trás Minha banca avança Remando mesmo Que o barco balança No mesmo ritmo Que elas dançam E quer ser minha dança E elas vêm do outro lado Pra se envolver Com um bandido Sabe não está com um pataco E ela gosta do perigo Ela vem do outro lado Pra se envolver Com os mais fortes Joga rabona de quatro Que hoje cê tá com os bigode BMW Tem Camaro Olha hoje lá de poste Isso é fato Puta é mato Na festa A whisky será Várias do lado Querendo só uma oportunidade Já não vejo mais sentimentos Só o corpo delas A mente sofre por um fato De um tal passado Umas cobiça pela nossa vida de novela E os bigos se perguntam Se nós tá no furto Só viu na TV a tal da Lamborghini Urus Mas sei lá no shopping Gastei um pouco na Gucci E as que me acompanha Deu na teira Na conta do sapra Apliquei um pouco do vento 10k de caixinha Se ela deixa eu gozar dentro Viu a conta rica desses cara do momento No beat do Tila Ela rebola no talento Então deixa eu fumar Gastar a furgar Queimar tudo que nós quiser Já que antes não tinha Royal e Blue pra nós tomar Comemorar Me lido que é torpedão De quem na dobitinha Então deixa eu fumar Gastar a furgar Queimar tudo que nós quiser Já que antes não tinha Royal e Blue pra nós tomar Comemorar Me lido que é torpedão De quem na dobitinha Já chutei lado Hoje chutei na minha BM9 Branca novinha modelo jogado Tamo na pista rica o que se rende Pode sair da frente Aqui é a nata Porque a noite continua perigosa E mais um dia eu briguei com a minha ex Vou me jogar na zona cheia de gostosa E gastar 20 brincando mais uma vez Deixa eles contar a história Um brinde só com quem fez Pega a tropa do progresso Fazendo as milha no mês Traz a cota do menor faturando Mais que a lei Deixa claro que esses bota O que eu tenho eu declarei Deixa eles contar a história Um brinde só com quem fez Pega a tropa do progresso Fazendo as milha no mês Traz a cota do menor faturando Mais que a lei Deixa claro que esses bota O que eu tenho eu declarei É que nós veio de lá, cheio de ódio Vivendo várias fitas, vários episódios Com vacilação nunca fui conivente Também nunca paguei pau pra poder ter lugar no pódio Virando madrugadas na rua, de uns dias na rua Se tá só o chuva eu tô na rua Faço por amor aquilo que me traz dinheiro Meu herdeiro vai ser tirado de culpa lua Isso no sentido figurado Porque literalmente essa puta que ama fica nua Aulas e aulas nós tem amanhã Taca a senha, é por isso que ela insinua Ao de pretona com skit, black e piano Só pelo ronco ela sabe quem tá passando Eu de parfum caro na minha pele Eu de kit raro no meus pano Claro que nós dá uma vivida Claro que ela tem umas amigas Quem não tá somando nós deixa pra lá Quem tiver falando nós deixa falar Claro que nós dá uma vivida Claro que ela tem umas amigas Quem não tá somando nós deixa pra lá Quem tiver falando nós deixa falar Eu não falo de amor, não é minha culpa Desde menorzinho nós sempre gostou da rua Eu consigo noa com várias amiga puta Gabi tá brecado mas o pai tá na bagunça Então try my dude, modelo televisão Quem fizer eu gozar primeiro Ganhar harmonização não gosto de ilusão Mas o dinheiro compra as impuras de coração Mas eu não, mas eu não Passei na quebra com a nave que os invejoso pousa Ao de pretona se é de gostosa Desmerecia quando não era nada Eu tô sem tempo pra você agora Fico sabendo que nós tá mudando Na pós se grita mesmo, corta no São Paulo Moto V12 dos novos julgados Sou um jovem bilionário Eu sou um jovem bilionário Eu sou um jovem Obrigado.